Pegando um negócio aí que o cara me deve, sabe, eu vou ter que entrar na casa de vocês aí, ó, pegar um negocinha. O cara dá uma licença aí, mano. Pegar um negócio aí da senhora, vai levar. Olha como dá pra enganar, ó. Não, o cara me deve, a senhora. É verdade, senhora. Ele me deve, ó. Vou levar essas coisas aqui, ó. Olha, ó. Acabou de roubar a casa. Acabou de roubar a casa do vizinho. Acabou de roubar a casa do vizinho. É, eu vou chamar por isso. Você já sabe quem foi de roubar a casa do vizinho ali, né? Peraí, 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 peraí. Aí eu não vou lá também? Peraí que eu vou pegar o telefone. Vou ligar pra polícia. Ui, não vai lá fazer. Parece o marquinho. Ele já fez. Ele já fez.